Pudim de tapioca com baba de moça. Hidratar a tapioca no leite integral, morno, por pelo menos uma hora. Bater no liquidificador os ovos, a manteiga, o leite condensado, o leite de coco, a tapioca hidratada e, por último, o coco ralado. Caramelizar o açúcar em uma forma de pudim. Caramelizar o açúcar. Caramelizar o açúcar em uma forma de pudim. Juntar a mistura batida. Assar coberto com papel alumínio em forno pré-aquecido em banho-maria a 160 graus. Após uma hora de cozimento, retirar o papel alumínio e assar até corar. Baba de moça Misturar a água fria ao açúcar e levar à fervura até obter uma calça de água. Calda em ponto de fio grosso. Retirar do fogo, resfriar e adicionar o leite de coco. Passar as gemas pela peneira e adicionar a calda, temperando. Cozinhar até o ponto de napê leve. Servir com baba de moça E aí E aí E aí E aí